Quem vai me ajudar, Esmolinha? Esmolinha... Pô, meu! Só isso? Só isso? Você não é cego? Hein? Você não é cego? Cego? Ih, que cacetada, rapaz! Tava... Sou surdo! Hein? Ei! Só isso? Como só isso? O senhor não é cego? Cego? Ih! Foi erro de gráfico aqui! Não, sou surdo! Ué, como que o senhor sabe? Não, o senhor é surdo? Hã? O senhor é surdo? Hã? Fala mais alto! Fala mais alto! Fala mais alto! Ah! Você também é surdo? Hã? Hã? Vem cá! Ué, só isso? Você não falou que era cego? Como? O que você tá vendo? Onde que tá? Eu não falei nada! Aqui, ó, cego! Aonde? Aqui? Aqui, ó! Hoje eu não sou cego! Hoje eu sou... Me dá meu dinheiro! Hã? Eu sou surdo! Peraí! 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 Como que eu tô ouvindo? Você tá surdo? É cego? Não! Hã? Tá mentindo! Me dá meu dinheiro! O que que eu sou? Me dá meu dinheiro! Você não é nada! Você não é nada! Você vê! Você explica! Tá mentindo! Eu não sou surdo! É mais só isso! É mais só isso! É? O senhor não tá... O senhor não enxerga? É? O senhor não é cego? Cego? Onde tá? Ih, rapaz! Erro de gráfico! Não, ok, senhor! Não faz isso não, senhor! Ei! Não faz isso não! Hã? Não faz isso não que é feio! Fala mais alto! Não faz isso não que é feio! Não, mas você não deu! É que hoje eu sou surdo! Hoje eu sou surdo! Hã? Hã? Ai, molinha! Ai, molinha! Ué! Só isso, meu filho? Não! Não! Pera aí! Quem falou que eu sou cego? Não! Não sou cego não, bicho! Aqui, ó! Eu sou surdo! Como é que tu tá ouvindo? Hã? Hã? Já não deu dinheiro? Hã? Não, mas só isso! Ele disse que é cego, cara! Eu? Ih, rapaz! Não é, não! Ah! Como é que ele fala que diz que é cego, surdo e ele enxuga? Hã? Hã? Ai, papo! Hã? 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 Não é que tu disse, não! Não tô cego não! Tô falando contigo que diz que não é! Hã? Hã? Taca, putaria! Fala mais alto! Ai, papo! Hã? Diz que é surdo e cego e ele enxerga! Hã? Que só isso? Eu? Você não é cego, não! Eu, cego? Ih, rapaz! Tá errado a placa! Isso é surdo! Tu é surdo? Hein? Tu é surdo? Hein? Tu é surdo? Fala mais alto! Hã? Eu, cego? Você tá aqui enrolado, né? Hein? Eu vou chamar o público pra votar, viu? Você não é cego? Eu, cego? Quem falou? Ih, rapaz! Tá errado, tá errado! Tá errado! Hã? Tá visto que você era cego, agora você é surdo? Hã? Você é surdo agora? Hã? Você era cego, agora você é surdo! Fala mais alto! Põe você era cego! Cego é surdo! Ué! Ih, tu não é cego! Ei? Peraí, não é cego, você? Mas você tá... Eu, cego? Quem falou? Ih, rapaz, tá errado aqui, ó... Surdo? Surdo, é? Surdo? Hã? Você não tá cego? Eu sou surdo? Hã? Fala mais alto! Fala mais alto! Fala mais alto! Fala mais alto! Ei!